Várias viaturas da polícia militar Bateu aqui, cara, foi agredido aqui Tá, o que aconteceu, irmão? Agredido aqui, ó, chegou lá, me agrediu aqui, ó O que aconteceu? Passa pra gente Eu cheguei lá, eu cheguei lá e eles falaram assim pra mim Você não tem dinheiro pra pagar, não Você não tem dinheiro, não, e começou a encher o de pancada Começou a encher o de pancada Falou assim, gente, eu tenho dinheiro pra pagar Eu tenho dinheiro no bolso aqui Eles começaram e pegaram e acharam de pancada Só que tinha duas polícias ali, as polícias foram e falaram assim pra mim Falou assim, não, é um negócio assim Não vai pegar, então vaza Só que é o seguinte, eu não vou vazar agora, eu tenho que pegar meu direito E eles começaram a encher o de pancada O que tinha encher o de pancada? Foi o segurança O senhor consumiu e depois... Não, eu não consumi lá dentro, lá não consumi não Eu cheguei e paguei o ingresso de 15 reais Eu cheguei pro segurança e falei, quanto que é o ingresso? Ele falou assim, é 15 reais Eu peguei e paguei o ingresso de 15 reais Na hora que eu paguei o ingresso de 15 reais A mulher começou a falar assim pra mim Não, vamos atender quem tá mais pro idade Começou a atender quem tá mais pro idade Na hora que eu peguei e atendi Eu peguei e falei assim, ô, vai me atender Comecei batendo um vidro Você não vai me atender não? Ela falou assim, não Chamou o segurança Esse pegou e bateu em mim aqui, ó Nesse momento eu tô mostrando aqui Tem uma marca que você já é um machucado já antigo Isso aqui já pega Isso aqui foi coisa que começou a encher o de pancada O senhor chamou a polícia? Aí eu chamei a polícia A polícia falou assim, não Você vai pegar seu capacete Os dois cidadãos que estavam ali Você vai pegar seu capacete e vai vazar? Ele falou assim, vou Só que é o seguinte Na hora que eu falei que vou aí Eu ajuntou muito rebelião Ele falou assim, você não vai vazar agora não Vamos chamar o nosso direito Que tem muita gente também que tá nos direitos Tinha mais gente com você? Tinha mais gente Tinha mais gente Tem um punhado de gente aqui Tinha mais gente com 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 gente com